Que nem uma passagem que eu tive no hospital. Vê lá. Eu não sei se eu contei, acho que eu não contei isso aqui não, porque eu dei uma olhadinha nos outros podcasts e acho que não tem essa... Eu fui chamado, nós fomos chamados para fazer a barba de um paciente no segundo G. Chegando lá, eu falei com a enfermeira, né? Aí eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei meus apetrechos e fui lá. Chegando eu falei, ó, vocês pediram para fazer a barba do paciente? Ele falou, ó, é lá no último quarto, só que é um presidiário. Eu falei, não tem problema, é um irmão nosso, né? Presidiário, tudo bem, estou no hospital, estou para servir. Aí cheguei no quarto lá, né? Tinha dois polícias na porta, dois PMs, né? Policial. Aí eu, o senhor vai fazer o que aí? Falei, não, o senhor foi solicitado para que a gente cortasse a barba dele. O senhor toma muito cuidado, porque esse cara é violento, viu? É muito violento, né? Falei, não, fica tranquilo. Aí quando eu entrei no quarto, tinha um rapaz grandão mesmo, daqueles enormes, sabe? Quase de dois metros de altura, algemado na cama, nos dois braços. Eu falei, meu Deus, o cara deve ser violento mesmo, né? Mas eu vim ajudar ele. Aí eu, oi, tudo bom? Eu vim fazer a tua barba, tudo bem? O cara balançou só a cabeça. Aí eu fiz a barba, eu fiz a barba e tal, né? Aí eu terminei de fazer a barba dele, para ser bem rápido. Aí eu falei, tá pronto, você queria mais alguma coisa? Ele falou, dá para só pegar uma bolacha que está nesse móvelzinho? Falei, dá. Aí eu peguei a bolacha lá. Aí quando eu peguei a bolacha, eu falei, como é que esse cara vai comer bolacha? Algemado, né? Deixaram um pacote de bolacha para que essa bolacha recheada, arredondinha. Sim. Aí eu falei, tu quer comer bolacha? Falei, quero, quero. Só me dá uma, por favor. Ele não falou, não. Só me dá uma. Falei, lógico. Aí abri o pacote. Quando eu coloquei a bolacha na boca do cara, o cara tentou me morder. Abriu aquela bocona para cima de mim, tentou me morder. Aí eu falei, ô rapaz, eu estou aqui para te ajudar e tu ainda vem me agredindo? Que situação, meu? Aí qual é que é a tua? Aí o cara, ô tio, eu estou muito revoltado. Aí eu percebi que o cara, né? Aí eu falei, mas revoltado com o quê? Tomou tanto tiro, bicho. Me falaram que tomou uma porção de tiro. Aí tu não morreu, tu tem que agradecer a Deus por estar vivo ainda. Aí eu aproveitei o embalo. Falei, não é o momento de você fazer uma reflexão da sua vida? Porque tu é um cara novo, cheio de saúde. Aí o cara começou, a lagrima começou a correr. Aí eu falei, ah, é agora, meu. Aí comecei a falar. Falei, procura Jesus. Vai procurar Jesus em qualquer religião. Ele vai estar lá para te ajudar. Procura Ele que eles vão te mostrar o caminho. Para tu achar Jesus, Ele vai te mostrar o teu caminho. O teu novo caminho. Procura Ele. Sai dessa vida. Tu tem mãe, provavelmente, tu deve ter pai, deve ter família. Imagina como eles estão sofrendo. Aí peguei as minhas coisas. E o cara ficou, Jaime. Percebi que o cara... Mas os espíritos naquele momento me envolveram para que eu pudesse... Porque se eu chegasse lá e começasse a falar de Jesus, de Evangelho e tal... O cara, eu não quero mais fazer a barba, não sai, sai, sai. Ia estar fechado para aquilo, né? Exatamente. Mas ele se abriu com o quê? Com a lágrima. E o que é a lágrima? É o sentimento do amor florescendo. Entendeu? Floresceu por intermédio dos olhos dele. Ele soltou aquilo que ele estava sentindo. Estava revoltado com a vida, sei lá o quê. Mas eu consegui colocar uma sementinha ali. E o interessante é que você não conduziu para o Espiritismo, né? Não, não. A questão não é... A proposta do Espiritismo não é ter mais adeptos, né, Toninho? Não. É, mas veja bem, às vezes a gente, nessa condição, tudo bem. O cara errou na vida, ele assumiu um compromisso errado. E está pagando por isso. Na justiça dos homens. Mas a justiça de Deus também, a gente é cobrado. Porque uma criatura dessa que persevera no mal, ele vai começar a voltar, reencarnar com debilidade. Totalmente debilitados. Totalmente debilitados. Entendeu? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. Procure ler as obras de Allan Kardec.